Oi beleza, quem tá falando aqui? É o Sr. Pedro e galera, eu tô aqui jogando no AdWords e não respirando esse bug aqui, tá? Porque eu sei como resolver esse bug. É só eu pausar o vídeo que vai aparecer. Então quando eu catar alguns itens aqui, todos os íons, todos os negócios aqui, todos os... argila daqui, não. Tijolos, eu volto. Então galera, eu voltei aqui, eu vou catar aqui as armaduras. Mas eu deixei igual um pouquinho de pouquinho, porque senão buga muito aqui, mamãe, que eu acho que tá buga muito, 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 ah, por que eu comprei calça o segundo que eu já dei, viado? Puta merda. Galera, eu acho que esse vídeo não vai tá saindo hoje, tá? Eu acho que ele tá saindo, vai sair a três, acho que vai sair um pouco mais tarde, porque mamãe tem que ter um outro vídeo. Eu falei, já que você estragou meu vídeo mesmo, não vai ser na hora certa. Mas não falei assim, bonzinho assim, o que fez, né? Tipo, ah, já que você derrubou o vídeo, é... Agora, vai ser na hora certa, tem que sair, o YouTube briga, sabia disso? O YouTube briga mesmo, às vezes, né, mano? Às vezes, tomara que não saia meia hora depois. Tem que saber o YouTube briga. Essa é a dica para YouTubers, né? Agora, um dia, vai sair um vídeo de amigo secreto aí, mano. E aí, velho, tipo, se chamarem alguém de passarinho, mano, por favor, por favor, chamar alguém de passarinho. Não escutem por quê? Porque essa pessoa é muito magra, daí derram a palhinha do preto e o passarinho. Entenderam? A turma lá do meu de costas, tem o meu pai... O pai do meu de costas, o meu é. Eu quero quebrar o rielo, puta assim, tá vendo? Ah, velho, deixa eu mais vídeo de boca aqui. Caramba, eu preciso de vinte, um negócio desse. Comprei aqui, já ganhou. Agora, o capuchinho aqui, fechou. Aqui? Não, aqui. Aqui? Não, deixa eu não, eu arrumo e velho. Mano, que bugado, velho. Fechou! Mano, será que ninguém fez pontinho? Ninguém, mano! Ninguém, ninguém, tipo, ninguém mesmo! Tá passando por causa das quantidades de time, tá mano? Se fosse dois contos, vai ser mais ou menos 10 minutos por aí. Mas agora eu acho que esse vídeo vai ser uns 15 minutos e meio, 15 minutos e vim, tudo tá bem. Nem é um pouco tarde. Hora que eu vou lá ganhar. Já quebraram o brinquebrou. Não sei se quebraram o brinquebrou! Não sei se quebraram o brinquebrou! Olha, o green está ali, mano. Olha, volta, volta. Faz ponte para o meio, faz para o meio, faz para o meio. Agora, se vocês estiverem ouvindo barulhos assim de predêrio aqui em casa, eu aqui em Tipo, eu acho que é uma piscina, né? Puta merda. Eu também tenho esse pauzinho aí. Mano, três contra um, viado. Três contra dois, velho. Mano, é injusto isso, velho. Justiça. Pelo menos matei um. Pelo menos um matei. Um matei, um matei. Vamos, como? Vai quebrar o ovo, ia morrer. Vai quebrar. Perdemos, 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 perdemos. Perdemos. Mas, galera, eu vou deixar meu vídeo por aqui. Se vocês quiserem a volta do Egg Wars assim, coloquem nos comentários, hashtag dentro do meio, pra todo mundo que ganhou essa partida. E, por favor, mano, deixa seu bar no like. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Vamos meter a meta de 100 mil likes assistidos. Mas, vamos meter um recorde aí, tipo, mais ou menos uns 10 likes, pra gente voltar com Egg Wars e com Sky Wars, beleza? Daí, eu volto a gravar aqui com vocês. Então, foi isso mesmo. Se inscreva pra gente chegar a 300 euros. Deixa o like, como eu disse. E, fiquem com o próximo vídeo.